Assim que o dia amanhecer Lá no mar alto da paixão Dava pra ver o tempo ruir Cadê você que solidão Esquecera de mim Enfim De tudo que há na terra Não há nada, nem lugar nenhum Que vá crescer sem você chegar Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto em seus temores Vida que vai nascer Dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Viver Se for por você Só sei Viver Se for Por você Se for Se for Se for Tchau 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 Tchau